Salve, salve galera! JohnMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre um problema aí, né, que o pessoal tem sentido no xCloud que é a falta do teclado e mouse no console, né, no xCloud na verdade. No console hoje pode ter, existe essa opção, né, de utilizar teclado e mouse, porém no xCloud ainda não é possível, né, a Microsoft não anunciou nada ainda sobre isso. Porém existe um aplicativo, né, uma extensão do Chrome que ela permite você jogar com o mouse e teclado no teu PC. Então se você tá interessado aí em saber como que funciona, vamos instalar agora pra ver se vai funcionar, beleza? Bom, você tá vendo aí as minhas mãos aqui, né, porque agora eu coloquei uma câmera pra você ver também a sensibilidade, como que vai funcionar a sensibilidade do mouse e do teclado aqui usando essa extensão, tá? A extensão do Chrome você vai pesquisar aqui como Keyboard xCloud e aí vai ter essa extensão aqui com esse nome, Keyboard and Mouse for Xbox xCloud. Aí você instala, eu já instalei pra fazer um teste inicial, né, já são 9 mil usuários que baixaram essa extensão e 43 pessoas votaram com quase 5 estrelas. Então eu acho que, assim, dá uma certa confiança, né, lógico que é um produto feito por terceiros, né, não é a própria Microsoft que fez, mas acredito que dá pra, até aqui mesmo eles dizem, né, que é feito por fãs e não é oficial da Microsoft, mas tá aí disponível aí pra gente utilizar, né. Então eu fiz a instalação, beleza, abrimos o site da Microsoft aqui, né, o xbox.com.com.br play e aí você já acessa automaticamente o xCloud, né, podendo jogar todos os jogos aí da galeria do xCloud. É, a instalação aconteceu, talvez você tenha que fechar o navegador e abrir de novo pra aparecer aqui a opção dessa extensão, tá. E aí aparecendo aqui ela já vai estar automaticamente ativado, é, o pessoal recomenda desativar aqui pra utilizar o controle. Então se você tiver com o controle conectado, desativa, e aí ele já vai parametrizar as teclas previamente. Mas você pode também alterar aqui as teclas do jeito que você quiser, se você quiser que o x responda pelo próprio x, você muda aqui também e assim por diante, né. Tem a sensibilidade também do mouse, é, eu não vou mexer aqui. Vamos lá, vamos jogar o Halo Infinite pra gente testar, beleza? Que ele já tá dizendo que não tem controle compatível, mas, é, eu realmente não tenho controle conectado no PC, né. Mas aí já apareceu essa, essa telinha aqui automaticamente pra eu clicar e ele assumir o controle do mouse. Se você pressionar a tecla ESC, ó, ele, você pode voltar a utilizar o mouse e clicando na tela, você volta, é, o mouse some, né, e você começa a controlar o jogo. O espaço aqui, pelo jeito, é o A, se eu não me engano. E aí a gente vai jogar multijogador, que é mais rápido. Ah, eu tava usando o Enter, mas é o espaço que considera o A, né. Beleza, eu tava demorando pra começar a sessão aqui, mas ele encontrou uma sessão e vamos lá, vamos dar uma testada aí, ver como é que vai funcionar, tá. Fiz um leve teste ontem, mas pouca coisa, então eu não sei aí, é, preferi fazer junto com vocês, vamos lá. Se você puder se inscrever no canal, deixar o likezinho aí também, se estiver gostando do vídeo, do conteúdo. Estamos fazendo muito conteúdo sobre xCloud, jogos em nuvem, notícias do mundo dos games. Cara, tá dando pra controlar bem, assim, a... A mira não é aquelas coisas, né. Ó, vocês devem estar olhando aí o meu teclado. Eu também já sou meio ruim de mira, por natureza. E aí talvez vocês não percebam a qualidade, né. A sensibilidade não tá daquele jeito, poderia estar melhor a sensibilidade. Não sei se configurando ali a gente consegue ter uma experiência melhor. Ontem eu até dei uma mexida aí, mas não encontrei uma boa sensibilidade pra esse jogo. Pode ser que, dependendo do jogo, aí, assim, ó, os desenvolvedores informem que ele funciona com qualquer jogo do xCloud. Aí, logicamente, tem que testar pra ver se realmente ele tá funcionando com todos os jogos, né. Ou se tem algum jogo que não tá compatível. É... Mas vale a pena o teste aí, né. Se você já é assinante do xCloud, já vale a pena o teste no seu PC aí. Pra ver como é que tá funcionando pra você. Pode ser que pra mim funcione de um jeito, pra você funcione melhor, pra você funcione pior, né. Como é uma ferramenta nova. Mas, assim, eu tô sofrendo, né. Eu já, por natureza, não sou bom em jogos de tiro, FPS, né. Mas, é... Não tô tendo a melhor experiência. Eu vejo que eu sinto, ó... Pra vocês verem aí. Meu mouse mexendo. Pra esquerda, pra direita. Esquerda, direita. Sensibilidade não tá das melhores. Mas eu acredito que pode ser que alguma configuração aí, talvez até no próprio mouse, ajude a melhorar isso daí. Bom, comenta aí, né. Se você gostou. E se você testou aí. Comenta como é que foi o seu teste. Como que funcionou pra você. De repente, algum jogo mais tranquilo, né. Do xCloud, não precisa nem ser FPS. Se você não tem um controle. Talvez algum jogo mais tranquilo, ele funcione bem. E te ajude aí a poder jogar sem ter um controle. É isso aí. Se você gostou do vídeo, então, né. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E estaremos aí pra mais vídeos, conteúdo sobre o xCloud. Sobre jogos em nuvem. GeForce Now. Notícias dos games. E muito, muito mais coisas aí. Também faço live na twitch.tv.com.br Se você quiser seguir lá. É todo dia às 8 horas da noite. Obrigadão. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.